Festival Curta Cinema 2019. De 30 de outubro a 6 de novembro, no Estação NET Botafogo e Cine Maison. Confira a programação no site www.curtacinema.com.br Não é incrível que alguém construiu uma porcaria tão grande para a gente morar. A nossa legislação é pautada na ampla defesa. Então existe recurso do recurso do recurso. E os maus empresários sabem disso. Então o que eles fazem? Eles cansam suas vítimas. O Brasil ainda convive com muitos Sérgio Naios. São pessoas que vivem, se alimentam da impunidade. Que se escondem atrás de um título, atrás de um foro privilegiado. Quero ter direito de sentir falta da minha filha sem me lembrar do Maio. Sem que a imagem dela seja poluída pela imagem dele. Sem que a imagem dela seja poluída pela minha filha sem me lembrar da 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 minha filha. Vocês estão cobrindo risco de vida. Su abuelita já te contou sobre os fantasmas de aqui na isla. Tem muitos e você tem que ter cuidado. Me parece justo que você tenha que viver a guerra em carne própria com essa ilusão de encontrar ao ser querido onde está. Estamos todos em mesmo lugar, mortos. Às vezes. Sério, creen que esse dolor se lhe quitaria a uno? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?